Pela primeira vez, a UNB apareceu em ranking da consultoria britânica Times Higher Education, que avalia o comprometimento das universidades com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. A UNB conquistou o primeiro lugar nacional nos objetivos de saúde, bem-estar e educação de qualidade. Sobre o desempenho da UNB no ranking, converso agora com a Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional, professora Denise Embróise. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, que políticas foram adotadas na administração atual que permitiram que a UNB conquistasse o primeiro lugar nacional em relação ao objetivo de saúde e bem-estar? Desde que a professora Márcia assumiu, nós temos procurado apoiar as unidades acadêmicas com mais recursos. Isso tem sido feito desde 2017. Então, mesmo que o orçamento nosso tenha sido reduzido em mais de 50%, nós aumentamos o orçamento das unidades acadêmicas em 54%. Isso é muito significativo. Uma coisa bastante importante também é o fortalecimento de apoio à publicação, tanto de docentes quanto de técnicos administrativos, em journals, em periódicos de alto impacto internacional. Isso é extremamente importante. Temos apoiado também estudantes de graduação e de pós-graduação com bolsas. Isso permite que as pessoas possam dedicar seu tempo à produção de pesquisa, à participação em projetos de extensão e mesmo projetos de graduação. Acredito que esses são os grandes destaques da instituição. E o que é considerado pelo ranking, especificamente em relação à saúde e bem-estar? O que eles olham para avaliar que aqui é um destaque nessa área? Na realidade, no ranking THE Impact, eles fazem várias perguntas específicas e cada um dos ODS é avaliado de acordo com indicadores característicos daquele ODS. O que eles querem avaliar, de fato, é o quanto a instituição está contribuindo para a melhoria daquele ODS específico do ponto de vista regional, nacional e internacional. Então, por exemplo, no ODS, que nós tivemos grande destaque, é a educação de qualidade. O que eles avaliam? Inicialmente, pesquisa. O quanto que a instituição está produzindo em pesquisa para a educação de qualidade. E aí, um ponto importante é pesquisa em educação de primeira infância. Então, agora, fazendo um paralelo, o quanto que a Unib tem se destacado. Eu não sei se vocês acompanharam. Nós recebemos recursos de uma emenda e estamos construindo um centro de pesquisa em primeira infância. Isso significa que nós temos vários pesquisadores que atuam nessa área e publicam nessa área. Então, isso é um tema de destaque para a educação de qualidade. O ranking também quer saber qual é a proporção dos nossos estudantes que participam em suas formações de eventos de extensão. Então, a Unib também tem destaque nessa parte. Quantos dos nossos estudantes se formam professores? E aí, nós estamos falando dos cursos de licenciatura e dos cursos de pedagogia. Esse também é um item de grande destaque para o ranking. Nós temos atuação na formação continuada de pessoas ao longo da vida? Porque isso é um objetivo de desenvolvimento sustentável. Que as pessoas se capacitem ao longo de toda a vida. Então, desde projetos de jardim de infância, até projetos de educação para terceira idade. Há exemplos do que a gente tem na Ceilândia, o Unicer. Então, tudo isso é avaliado e o ranking pede que a gente apresente evidências que a instituição atua nessa área. Então, é isso que nós fazemos. Professora, a senhora citou aí esse objetivo da educação de qualidade. E aí, é importante destacar que a Unib ficou em primeiro lugar entre as universidades no ranking nacional, federais. E performou também bem em relação às universidades internacionais. Quando comparada a mais de 1.100 universidades, a Unib conseguiu ficar na posição 55. E aí, o que significa isso para a Universidade de Brasília? Olha, é um destaque ímpar para a Unib. Ela está nessa posição de número 55. Significa que o que a Unib está fazendo em termos de educação de qualidade, conforme medido pelo ranking, é tão destacado que, mesmo nas instituições internacionais, a gente consegue ter uma projeção. A Unib, quando a gente está tratando de educação de qualidade, a gente precisa lembrar que nós trabalhamos, por exemplo, com a faculdade de educação desde a década de 60. Então, o auditório do Escandangos, que é da faculdade de educação, foi o primeiro auditório do UNB. Então, é uma área que o UNB tem tido performance e melhoria ao longo de todos os anos. É muito importante para o UNB ser reconhecida nesse ranking, tanto do ponto de vista nacional quanto internacional. E como é que a Universidade de Brasília se preparou para participar desse ranking? Olha, foi um desafio enorme, porque esse ranking são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É obrigatório a gente participar do Objetivo 17, que são parcerias com outras instituições. E nós temos que escolher, no mínimo, mais três ODS para participar. A UNB participou com seis. Cada um dos ODS, nós temos que responder a uma série de perguntas que o ranking faz e apresentar evidências, comprovações que a instituição trabalha ali. Então, nós tivemos que buscar, nas mais diversas áreas, a UNB é muito descentralizada. Então, onde que a gente vai buscar a produção dos nossos estudantes? Nós vamos buscar, por exemplo, nos projetos de extensão, que os estudantes participam. Vamos buscar também em publicações dos nossos estudantes de graduação e de pós-graduação, dos nossos docentes e dos servidores. Na realidade, as publicações, o ranking, ele mesmo procura. Porque, normalmente, a base que eles estão utilizando é escopos. Outra coisa importante são dissertações, teses e monografias. A isso, o ranking não tem acesso. Então, a gente precisa comprovar por meio de sistematização dessas informações e disponibilização. O ranking pergunta, quais são as parcerias que vocês têm com órgãos públicos para trabalhar um dado ODS? Por exemplo, a educação de qualidade. A gente precisa mostrar evidências, documentos. Então, o trabalho de coleta, sistematização, ele é muito intenso. O que nós fizemos para participar desse ranking é uma pesquisa que está sendo realizada desde 2018. Para vocês perceberem como é difícil a gente ter dados robustos e de qualidade para ingressar no ranking. Nós tínhamos uma preocupação muito grande de ingressar e ingressar bem. Porque, na minha avaliação, a UNB tem destaque em várias áreas do ODS. Mas as informações, elas estão pulverizadas. Então, nós precisamos buscar em vários locais do NB, por exemplo, em projetos de extensão, em notícias que a universidade dá, tanto do ponto de vista da SECOM, NBTV, ASCOM. O que a UNB tem feito de destaque? E a gente comprova aquelas informações por meio de links, etc. Para isso, a gente fez um projeto de desenvolvimento institucional. Falando em desenvolvimento sustentável, só vem isso na cabeça. O que a gente fez? Em parceria com a biblioteca e com a FCI, nós fizemos um projeto de entender melhor o ranking, porque ele é um ranking muito complexo. E aí, buscar as informações que nos permitissem mostrar a excelência da universidade. Foi isso que foi feito. Foi muito desafiador. Professora, e no ranking geral, a UNB ocupa o primeiro lugar entre as federais, como a gente já tinha falado, e está empatada em terceiro lugar com a UNESP, né? Quando a gente compara todas as universidades, né? Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. E aí, os primeiros lugares ficaram com a USP e a Unicamp. E a gente pode observar aí, de interessante, que as três universidades públicas estaduais de São Paulo estão lá nos primeiros lugares, performando muito bem, né? E essas três universidades são as únicas universidades brasileiras que, de fato, têm autonomia orçamentária. A gente pode avaliar, associar que o bom desempenho também está relacionado com essa autonomia orçamentária? Eu não tenho dúvida, tá? Investimento em educação dá retorno. É a primeira conclusão que a gente pode ter. Na medida em que uma instituição de formação, como é uma universidade, recebe recursos, ela pode investir esses recursos no que ela faz de melhor, que é formação de pessoas, pesquisa e extensão. Quando a gente compara orçamento de Universidade Pública Federal, e aí eu quero destacar para vocês que a gente tem tido uma perda orçamentária muito significativa nesses anos. Se a gente compara 2014-15 com 2021, se a gente compara o nosso orçamento de investimento, hoje o nosso orçamento, em termos de recursos que a gente recebe do Tesouro, é 6% daquele orçamento. Então, a gente tem 6% a menos e a gente tem quase o dobro de estudantes. Não tem como a gente não concluir que os recursos para a formação de pessoas para a pesquisa, ele está sendo insuficiente. Quando a gente compara isso com uma universidade como, por exemplo, o USP, o Unicamp e o Unesp, que tem seu recurso assegurado, porque o recurso dessas instituições está relacionado à arrecadação de impostos do maior Estado brasileiro em termos de arrecadação de impostos, que é São Paulo. Então, elas têm recursos garantidos. Isso é muito significativo. E elas também têm autonomia, coisa que, de fato, embora a Constituição nos assegure isso, a nossa autonomia de gestão de recursos é bastante limitada. A universidade tem conseguido se manter bem nos rankings. Quais foram as estratégias adotadas para se conquistar isso, apesar desse aperto orçamentário? Nossa prioridade 1, 2, 3 é atividade acadêmica. Então, o que a UNB tem feito? O que a gente pode investir e priorizar em termos de formação e de pesquisa? Então, na nossa avaliação, e isso está no nosso regimento também, as unidades acadêmicas têm autonomia para gerir seus próprios recursos. O que nós fazemos? A gente amplia os recursos das unidades. E elas vão utilizar os recursos para a área acadêmica, para o que elas precisam realmente. Do ponto de vista da área administrativa, o que nós fizemos? É possível a gente reduzir nossas despesas, trabalhar com mais eficiência? Então, nós estamos trabalhando dessa forma, porque o recurso é muito escasso e, para a gente ter recurso para apoiar atividades acadêmicas, a gente precisa otimizar a utilização dos recursos da área administrativa. Nós fizemos isso também. Publicamos editais. Então, damos oportunidade para que as pessoas possam participar dos editais e, por exemplo, ter um artigo aceito publicado. Muitas vezes a gente tem um artigo aceito, mas a gente não consegue publicar. Tem journal que está cobrando 3 mil libras, 3 mil euros para publicar um artigo. Nós estamos falando aí de 10 a 15 mil reais. Como é que um docente ou como é que um servidor técnico vai publicar um artigo? Ele não tem recurso para isso. Então, se a universidade quer ter destaque em publicação, lembrando que a gente não apresenta esses dados. Os rankings vão lá e buscam nas revistas. Se a gente quer ter destaque, a gente precisa apoiar esses nossos servidores. E é isso que a gente tem feito. A mesma coisa em atividades de extensão e apoio a estudantes em situação de vulnerabilidade. A gente precisa do estudante aqui. O estudante tem que ter sucesso. Eu falei que uma das coisas que os rankings olham é a proporção de estudantes que se graduam, que têm um título. Então, a gente precisa trabalhar a permanência do estudante. Com uma queda de renda tão significativa como a gente teve nos últimos anos, vários estudantes, principalmente em situação de vulnerabilidade, eles não conseguem ficar na universidade. A gente precisa que eles fiquem. Não somente por causa do ranking, isso aí é um refeito colateral positivo, mas porque a gente tem um compromisso social com os estudantes e com o país. O que a universidade faz? Apoia esses estudantes para que eles tenham sucesso com diversos tipos de auxílio. Professora, então, para finalizar, qual que é o objetivo para os próximos períodos de avaliação em rankings internacionais e como que a UNB deve adotar caminhos? Vai permanecer nesse caminho ou deve adotar outros caminhos para driblar ainda mais essas restrições e conseguir, de fato, apoiar a comunidade acadêmica? Em termos de ranking, especificamente, o que nós estamos trabalhando? Uma ampliação de um projeto de desenvolvimento institucional para a gente ter o que é chamado de escritório de desempenho ou escritório de indicadores de desempenho. É uma página, uma plataforma em que os dados institucionais do UNB, tanto acadêmicos quanto de gestão, estão organizados, sistematizados e eles são coletados com uma periodicidade definida. Isso faz com que a universidade tenha a oportunidade de pegar dados de vários locais, tanto administrativos quanto de unidades acadêmicas, e organizar e disponibilizar para os rankings e para a sociedade de uma maneira mais clara e mais objetiva. Isso não é trivial não, tá? Nós estamos falando, pode parecer simples, mas é um trabalho muito complexo, é um trabalho para cientistas de dados, é com eles que a gente tem trabalhado. Do ponto de vista de apoio à pesquisa, o que a universidade tem feito? Nós temos trabalhado na ampliação de arrecadação de recursos próprios, então nós temos trabalhado isso fortemente, temos buscado emendas com parceria muito positiva da bancada do Distrito Federal. Eu citei como exemplo a construção do Centro de Pesquisa em Primeira Infância, mas nós temos também a construção da creche, da primeira creche aqui também, isso é por meio de parceria com a bancada do Distrito Federal. Uma outra coisa que nós temos feito, conversado com o Ministério da Educação, por meio de diversos interlocutores, inclusive a Andifes, a nossa reitora hoje participa da diretoria da Andifes, e outros fóruns assessores, buscando recomposição do nosso orçamento. Eu falei dessa queda de mais de 94%, em torno de 94% dos nossos recursos de investimento, no intervalo de 12, 13 anos, isso é inadmissível. Então é importante que a gente tenha, na administração federal, pessoas que entendam que qualquer recurso que você coloca em universidade, não é um gasto, ele é um investimento, é para isso que a gente trabalha. Muitíssimo obrigada, então, professora. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. E obrigada a você também, que nos acompanhou até aqui. A UNBTV está presente no canal 15 da NET e também nas redes sociais. Até a próxima!